Fala meus nerdosos, meus setores, meus gordossos, bom com vocês? Aqui é o Mafinha, este é mais um Ok Nerd, seu espaço pra falar de cultura pop e cultura nerd Aperta o botãozinho de curtir aí, ajuda a gente aí Vamos ver o que nosso amiguinho Izinobre está falando aqui dos nossos amigos do Linhagem, vamos lá O Izinobre falou o seguinte, esse cara que tá enchendo a boca para... Não, esse cara que tá enchendo a boca sobre, ah não, mas a Julieta tem que ser bonita Isso é a principal característica dela Como assim não é uma atriz bonita? Cagaram no material fonte Sabe que na obra original a Julieta tem 13 anos de idade? Eu sabia Aqui quando escolheram essa menina, eu tenho certeza que eles sabiam que isso ia acontecer Claro que sabia Eles sabiam que isso ia acontecer, porque essa polêmica toda eles sabiam Mas a menina, novamente, ela não tem culpa de ter sido escolhida Porque a gente entra naquela questão, é o trabalho da vida da menina Sim É o trabalho da... A menina vai fazer a Julieta Com o Tom Holland Com o Tom Holland, né? Mas, aqui na opinião do canal, ela está sendo usada como um instrumento Ela está sendo nitidamente usada como um instrumento E, para ser a Julieta, precisava, pelo menos, ser bonita Ela não é bonita A escolha da etnia dela é pra lacrar É pra gerar o entretenimento de impacto social Só que existiam outras atrizes que poderiam ser escolhidas Atrizes negras e bonitas Se tivesse sido escolhido uma atriz negra bonita A gente estaria falando aqui da lacração Porque isso é uma lacração Mas, no caso aqui, os ataques são em relação à beleza Não à etnia Vamos conversar sobre isso hoje E o Tom Holland também não é bonito, tá? Tom Holland não é bonito Não é Também não seria, na minha opinião Não é um bom Romeu Tá, daí ele fala o seguinte Eu chutaria que ele não viu o filme do Leonardo DiCaprio Que geralmente era a peça original Aliás, Romeu e Julieta Ser visto como uma grande história romântica É o maior exemplo de vocês não prestar atenção no enredo Tipo, não é uma grande história de amor Romeu não é um grande herói Julieta não é uma linda donzela típica de história romântica São duas famílias tretando E dois adolescentes que se matam de forma idiota É uma tragédia só Vamos lá, pessoal Bom, primeiro que não é um filme É uma peça, tá? Que vai rolar Segundo que a questão aqui é o seguinte Nosso querido Luiz de Nobre tem razão ao falar aí Que a Julieta tem 13 anos na peça original E, obviamente, não tem como você fazer Comer a Julieta no dia de hoje Como uma menina de 13 anos, né? É pegar mal, né? Ficaria muito esquisito Garanto que no meio aí Um pessoalzinho que gosta aí de alimentar É morador de rua Ia ter um público bastante fiel No Twitter também Ia ter muito público fiel Eu falo as piadinhas aí Politicamente incorretas A questão é o seguinte Esse não é o cerne da questão, meu querido Luiz de Nobre Tá? O cerne da questão é o seguinte E é mais profundo que isso E mesmo que eles estejam errados Em fazer essa crítica O Gabriel e o Alba A questão é Eles têm o direito E a liberdade De criticar Uma atriz negra Pela sua beleza Tá entendendo? Esse é o ponto principal Na minha opinião Porque até um pouco De tempo atrás Você misturava As questões raciais Com as questões Normais Quer dizer Se eu critico Por exemplo Uma atriz Por exemplo Saura Silverman Me vem na cabeça agora Eu não acho ela bonita E eu posso criticar ela Porque ela é branca Mesmo ela sendo judia Não posso criticar Ela é branca Acho ela feia Não acho que cairia bem No papel de uma bela E uma mulher que seja Uma diva Só que se ela é uma pessoa negra Você é proibido de fazer essa crítica Isso é muito absurdo, cara Esse é o ponto E assim E eu tô, claro Expandindo a conversa ali Dos irmãos Alba Porque Obviamente Eu não tenho Autorização Pra defender eles Nem interpretar O que é Que eles queriam dizer Isso aí é com eles Tá Eu tô fazendo aqui um react E tô lendo E tô lendo as suas opiniões Meu querido A grande questão é a seguinte Eles têm todo o direito De falar que ela é feia Sem serem chamados De racistas E acho que é esse o ponto Eles podem estar equivocados Sobre a atuação E sobre a escalação Da menina Podem Eles têm todo o direito O que não se pode E eu não tô falando Que você fez isso Pelo menos eu não vi aqui Posso estar errado Vou abrir aqui Pra ver se Se isso aqui É Bizarra exigência Quando se leva o contexto Em consideração Não tô fazendo nenhuma Estumação sobre ele É só pra deixar evidente Que essa furia Por não respeitar A matéria-fonte Em cita-tandetínia Costuma Sempre vir de gente Que não conhece A matéria-fonte Eu chutaria Que ele não viu O filme do lado do carto Tipo Bom É isso aí Mas a questão é a seguinte Ele Não ensinou nada Nem disse que Pelo menos dessa vez Na Isinobre Finalmente você Começou A ter um pouco Mais de cuidado De não ensinar Essas coisas Contra as pessoas Que elas são racistas Nazistas Porque isso aí Cara Isso é perigoso Inclusive pra família Das pessoas Você fala um negócio desse Um maluco na rua Que te segue Onde você é um punk Um cara assim Vê um deles aí E vai querer bater Nos caras aqui Que são visivelmente Não brancos Acho que dá pra olhar Na tela aí Você vê que eles Não são brancos O grande problema É o seguinte As pessoas Têm que aceitar A opinião divergente Mesmo que ela seja Burra E eu não tô dizendo Que a opinião deles É burra Mas se ela for burra Ele também tem que ser aceito Essa época Onde você quer cercear A opinião das pessoas Porque daí você Colocar um selo De racista Nazista Misógino Não dá mais Pra conviver Cara As críticas Têm que ser livres Entendeu E convenhamos A menina Não é bonita Cara Essa é real Ela não é bonita Você sabe Que ela não é bonita Você sabe Que ela não é Pode ter gente Que acha Ela uma menina Bonita Porra Claro Tem gosto Pra tudo No mundo Com certeza Tem um monte De gente Que acha Ela uma menina Bonita Mas ela Não é bonita Dos padrões Normais Gerais Do que seria Uma beleza Ah Mas o que que é Beleza Padrão normal Cara Não deixa o meu saco Todo mundo sabe Que existe padrão De beleza Você pega uma Beleza Vai lá Numa tribo Na Mongólia Numa tribo Lá na África Uns caras Do Besquistão E vai ser O mesmo padrão De beleza Simetria de rosto Não sei o que Todo mundo sabe Para com essa porra E vir que é subjetivo Não é Existe Um padrão Mas é claro Que dentro do padrão São bilhões de pessoas Nesse mundo Bilhões de pessoas Milhões de pessoas Vão achar Esse padrão Que não aceitar Eu preferir A beleza dela Acho que consegui Sintetizar rapidinho Isso aí Ela não é Uma moça bonita Ponto Agora Quer dizer que ela É uma matriz Não Não sei Nunca vi ela atuando Eu acho que ela pode ser Uma matriz magnífica Inclusive no teatro A beleza não é tão importante Assim Né A beleza No cinema A beleza faz muito Uma diferença Porque você está vendo Uma puta tela gigante Na tua cara A cara da pessoa O rosto da pessoa Os defeitos da pessoa Né E a beleza Ela chama atenção Faz você prestar atenção A pessoa feia É foda Mas o teatro não O teatro A beleza não é Tão fundamental Assim A atuação A linguagem corporal A entonação O teatro tem Muito mais características Ela pode ser Uma puta atriz de teatro Pode interpretar Uma Julieta sensacional Eu fiz um vídeo Sobre essa questão Inclusive achei que Está tudo bem Ela interpretar a Julieta Eu concordo com meus amigos Da liga Eu acho que está tudo certo Entendeu Pode ver O vídeo está aqui No meu canal Agora Isso para mim Não é o ponto principal O ponto principal é A incapacidade das pessoas Aceitarem Que é possível Criticar A aparência física De uma pessoa Negra Galera Parem com isso Pessoas negras Não são Animais Protegidos Pelo Ibama Em extinção Que você não pode Fazer isso Não Isso não é Vocês estão Expandindo A ideia de racismo E diminuindo O racismo de verdade É óbvio Que eles não foram Racistas Cara É óbvio isso Gente Entendeu É óbvio Racismo é outra coisa Ah mano É você que vai dizer Que é racismo É o negro Tá bom cara Tá bom Vai nessa Então assim Se for assim Fica fácil Qualquer coisa é racismo Entendeu Não dá pra ser desse jeito Isso não existe Né E o Easy Nobis Sabe muito bem disso Eu já cansei de ver Você sendo É É É É Denunciado aí Cancelado na internet Porque você foi misógino E não sei o que E não foi porra nenhuma disso Mas os caras Te colocam um label Aí De misógino De não sei o que Intolerante Você não é cara Entendeu A tua crítica aqui Tá completamente válida Eu não tô falando Da sua crítica Eu acho que você criticou Os caras Justamente E não E não ensinou Nem nada Porra Finalmente Cara Realmente se aprendeu Não fazer isso Mas a galera Aqui Tá braba né Entendeu Tá indignada É Porque é racismo E não sei o que E tal Se é bonita Mas é negra É lacração Ah sim Tem um detalhe Do lacração Claro que é Uma escolha Identitária Essa aí Óbvio né É claro A gente não é trouxa O cara escolheu Uma Julieta Negra Justamente Por suas Preferências ideológicas Pra marcar um ponto Ideologicamente E a gente chama Isso de lacração Entendeu Agora Necessariamente O texto Que ele vai adaptar Vai ser lacração Não necessariamente Necessariamente O que seria um texto Com lacração Pra ser mais fácil Você pegaria uma Julieta Empoderada Que ela não ia Se suicidar Que ela não ia Fazer nada Por amor Que eu não sei o que Entendeu Ah eu sou uma mulher Independente E ficando Na palestrinha Assim Não Porque os homens Aqui É É Da Itália Não lembro qual que é O local da Itália Que eles moram Mas os homens Aqui da Itália Ficam me assobiando Tipo o Chirruque Tá ligado Que eu sempre uso Aqui como base Aí seria lacração Aí E aí estraga O objetivo Na minha opinião Porque se vira Uma palestrinha Agora Se eles fizerem Uma adaptação Respeitando o material Original Com Talvez Modernizando Colocando outros dilemas Mas Uma coisa bem E até que seja Lacração mesmo Que tenha esse tipo De discurso Mas que seja Um negócio bem feito Bem escrito Tudo certo Eu não sou dos caras Que acho que Porque sempre Tem lacração E sempre tem Você sabe É uma coisa que a gente Deve rejeitar Eu acho que tem muita coisa Que tem lacração pra caralho E é bom pra caceta Eu sempre cito A série do Watchmen A série do Watchmen É extremamente lacradora Extremamente E eu adoro aquela série Eu posso citar um monte De filmes Que eu acho extremamente Lacradores e gosto Mas isso é uma opinião pessoal A galera da liga Não concorda comigo Tem um cara que É o Riojin Meu querido amigo Riojin Por exemplo Ele fica puto da cara Se tem lacração Ele não gosta Mas isso é a opinião De cada um Eu gosto de ver Eu inclusive Acho interessante Quando aparece um cara Lacrador De esquerda Identitário Mas ele sabe Fazer a parada Entendeu Sabe Porra A gente viu No filme da Barbie O filme da Barbie É o puto identitário Mas vamos combinar A moça e a mulher Sobe fazer Sobe fazer Então aqui O filme é um sucesso Sobe fazer Para o meu gosto Eu achei Mas ela soube fazer Apesar de Para mim Ela também ter dado Umas Puladas fora Do balde Umas palestrinhas Desnecessárias Mas no trama geral Ela conseguiu Então é isso Que eu estou querendo Tentar te explicar É possível apontar Lacração É possível Compreender Que lacração Nem sempre Ela é mal feita Eu admiro Muito a obra Entendeu A técnica Do texto Como que o cara Desenvolve Como é que ele vai Querer me convencer Que a ideologia dele É a correta Isso é legal Se o cara For um cara Que tem Essas habilidades Na escrita Porra Fica Fimão Agora O que eu condeno É impedir O debate Não pode criticar A Julieta Porque ela é negra Não pode criticar A aparência física Dela Não dá Isso aí Não tem É mundo Para isso As pessoas Podem ser criticadas Pela sua aparência física Ainda mais atores E atrizes Que estão lá Também Pela sua aparência física Que é Uma parte importante Da Da escolha Do ator E da atriz Da vida Como ator E atriz Sua aparência física É claro Óbvio Né Por exemplo George Clooney Aqui nem sei o que está acontecendo Com o George Clooney Mas ele está no Trade Topics George Clooney Muito das suas escolhas Para ser um ator Para vários filmes É porque ele é um cara bonito Charmoso As mulheres gostavam É óbvio DiCaprio Brad Pitt Eu estou falando dos homens As mulheres estão Infinitos Mas às vezes acontece De um cara ser feio E ser um protetor William Duvall Por exemplo Feio Que nem o Caído E é o cara Escolhido Um grande ator Todo mundo gosta Mary Streep Mary Streep Não é uma mulher bonita Pode ser A chamada Não é aquela beleza Maravilhosa Mas ela é a maior atriz Que a gente tem Então assim Variáveis Mas a beleza É um componente importante Sim É um componente importante Né E se a gente Não pode criticar Uma pessoa Porque ela tem uma etnia Né A gente fica amarrado E o debate não acontece Tá bom Essa é a minha opinião Sobre o nosso querido Uzi Nobre Fiquei feliz que dessa vez Ele está um pouco mais calmo Sobre essas questões Não está acusando Ninguém de racismo Pelo menos eu não vi aqui Posso só Se você estiver acusando Depois eu vou Refazer o vídeo É O pessoal da direita Dista na NERD Já está chamando Todo mundo de De racista Aqui ó Dá para variar um pouco É sempre assim Sempre o mesmo papo É É Normal Só que Só finalizando aqui Uma coisa que vocês Têm que entender Gente Não dá para ficar Chamando as pessoas Racistas O racismo É um crime terrível E as pessoas Ficam muito incomodadas Com o racismo Não devem ficar E tem muita gente Doida no mundo Se você acusa Um cara de racista Ainda mais um cara Que claramente Eu era branco Né Vamos combinar Esse cara Pode estar na rua Um dia com a família dele E vir um cara Uma faca Empalar ele Um doidão Um noia Entendeu Então vamos ter mais cuidado De chamar os outros Nazista Racista O que vocês acham Né Vamos combater Debater as ideias Pode tirar sarro Aí dos dois Ficar zoando Falar que eles estão Falando merda E tal Olha aí Fazer isso aqui Tom rolo de nada bonito E pode fazer Mas não Taxar como racista Isso aí não dá Galera Beleza Se inscrevam no canal Dê aquele joinha Muito obrigado por tudo Se o vídeo está Meio dando problema Que foi o OBS Que deu problema aqui Mas eu vou subir Mesmo assim É só você não ficar Olhando para mim Travando aqui Beleza Abraço a todos Fim com Deus Tchau Tchau